Prende o Spy Dark Souls Remastered Caramba, velho Os caras fizeram um bagulho com um gráfico danado Da hora, né? Gabi Crowley disse morto Você curte tomar um quentão? Com certeza, velho É bom demais Pois se experimentou a primeira vez já era, mano Mano, eu achei essa mochilinha aqui fofinha, viu? Eu não gosto muito das mochilinhas do Fall Mas essa aqui dando um venzinho Eu achei bem fofinha Vai Ei, tem clipe aí do Papito aí? Assim, baixei o Diabo 4 lá Margo, você já vendeu cartelinha pra família Para ser o rei do milho da escolinha O milho já virou pipoca Não, isso aí não fiz não Isso aí não fiz não Tem muita gente falando desse jogo aí, ô princesa Tem muita gente falando desse jogo aí, ô princesa Eu achei da hora que alguém comenta de fundo o Papito peladão lá Ai, ai Ai, ai Não, velho, na minha live, velho Eu tô querendo Eu tô querendo estourar na Twitch, entendeu? Então esse é o caminho Toda live eu tenho que colocar o Papito pelado, velho O meu objetivo é estourar na Twitch, entendeu? Agora a coreografia, ó Triste com tesão, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha a coreografia, ó Eita, que beleza, ó Tô brincando, tô brincando Tick tocker, né? Ele tá fazendo esse... É o tick tocker aí, o Papito Essa dança foi pra mim, com certeza Você é louco Essa porra Ah, morri Morri Agora foi animal, velho Agora foi animal Ei, calma aí, velho Calma aí, mano Ixi, guys Será que vai dar... Acho que foi... Ih, rapaz, vai dar ruim Ah, não, não Isso Vai dar bom, vai dar bom Foi que nem animal Nossa Foi mal, guys Quase entreguei a paçoca O que? Sedutor? Vambora Olha, irmão Olha, irmão Sedutor, velho Mano, tô chique de óculos, velho Tô chique Ó Só o Matuca dá o pronto E vambora, velho Vambora, Matuca Vai vendo, velho O novinho já Já no Charme Já, velho Respeita, seu morto Sou novinho, velho Tô na piscadela Ah, tava no cu Dá uma remada Peraí Dá uma remada aqui Vambora De novo, hein Não gostei, Matuca Vambora Aí, ó Meninas de plantão Dia 12 Tá chegando O dia dos namorados Só o Matuca dá o pronto E vambora, velho Olha esse mano aí, ó Ó Casinão no sabadaço Casinão? Quem é Casinão, velho? Nem sei quem é esse morto Não sei, velho Não sei, velho Sério Não conheço, velho Sério? Casinão? Ele é o que, mano? Ele é o que, mano? Youtuber? Faz live? Quem é esse morto aí? Não conheço, não É de jovem dinâmico, velho? Reage morto Ei, calma aí, velho Parei no tempo, Gabi Só conheço só Eu só lembro de coisa velha Se liga Só lembro de coisa velha Bora Sua última Beleza, princesa Eu também não conheço Pronto, falei Aí, ó A Lai, ó A Lai também não conhece É velha pra cacete Esse clipe era a primeira vez Com webcam Eu estava estrelando Olha Já chegou Já arrebatando Já, né? Boa, princesa Eu quero mais Quero mais Alemão Estudante que senta na frente Chegou ao final de duas Olimpíadas de Matemática 16 anos Prode Fall Guys Prode Rocket League Prode Resident Evil Prode Mario Star Prode Ronaldinho Soccer 97 Prode Ronaldinho Soccer é foda, hein, cara? Só os velhos que nem eu que lembro do... Ó, do Ronaldinho Só os velhos que nem eu lembro do Ronaldinho Soccer, velho 97, velho Caralho Campeão do The Voice? Ah, entendi Olha de que era o cara Nossa, o senhor Davi é velho também, hein O senhor Davi é velho também Ah, táago Qualcomm Hum Obrigado.